Salve minha tropa, acabei de fazer o react aqui de Palmeiras 3, Fortaleza 0, jogo pela Copa do Brasil, válido pela Copa do Brasil, tropa, deixa eu abaixar um pouco aqui, tá ligado que já pulou pro jogo do Galo, tropa, a pergunta que eu vou fazer, o que esperar do time do Palmeiras, o que esperar mais desse time? É, eu não vou falar que eu tava esperando uma vitória do Fortaleza não, mas eu tava esperando, sei lá, uma partida melhor do Fortaleza, mano, o Fortaleza não foi bem no jogo, o Palmeiras foi muito superior, o primeiro tempo foi superior, o segundo tempo o Fortaleza ainda voltou um pouco melhor do que tava antes, mas não adiantou, o Palmeiras impôs o jogo dele, tava jogando em casa, claro, ótimo, o Palmeiras ali não perde a 29 jogos, né, A última vez que perdeu foi em julho do ano passado, se eu não me engano, foi o que o comentarista falou ali, o narrador, não sei, mas eu acho que foi isso aí mesmo, o Palmeiras não perde uma partida a mais de um mês, tá ligado? Mesmo jogando fora, aí citando os dois, eita, não perde uma partida a mais de um mês, mano, e o que você espera do time? O que esperar de um time que não perde uma partida a mais de um mês, que é um time muito regular, o time que pra mim, se continuar desse jeito, vai ser campeão brasileiro, mano, e na Copa do Brasil, jogando desse jeito, pode chegar muito longe, pode chegar até na final, mas não espero que o Palmeiras ganhe, não espero, sendo sincero mesmo, do fundo do meu coração, não espero que o Palmeiras ganhe a Copa do Brasil, mano, é muito chato, o time chato de enfrentar é o Palmeiras, igual a galera disse aí, o time competente, isso? Não, o time competente, vou mentir, mas eu não gosto dessas vitórias assim do Palmeiras, mano, é chato, mas não esperava que o Fortaleza vencesse hoje, esperava uma partida melhor do Fortaleza, eu acho que o técnico deles não gostaram muito da forma como o Fortaleza se comportou no jogo, mas fazer o que? Se é o Palmeiras quem impõe esse ritmo, tá ligado? Não tem como, mano, não tem como você entrar dentro do Allianz Parque e achar que vai partir pra cima do Palmeiras, que vai jogar de igual pra igual com o Palmeiras, não é verdade, mano, não é verdade, eu acho que nenhum time que eu assisti um jogo, jogou de igual pra igual com o Palmeiras, mano, dentro do Allianz, mano, porque o Palmeiras ali é sinistro, mano, se o Palmeiras já joga bem fora, imagina dentro do seu estádio, mano, não tem o que falar, entendeu? Só que eu quero ver como o time do Palmeiras vai se comportar na volta, mano, é essa que eu quero ver, porque lá no Castelão também, o Fortaleza vocês já sabem, mas vamos falar dessa partida do Palmeiras aqui que foi espetacular, 3x0, eu não vou mentir, não vou mentir, apostei no Palmeiras mesmo, apostei, fiz lá minha aposta, tava lá 3x0, aí tava escrito assim, ah, em qualquer momento o Rafael Veiga pode marcar, apostei também e ganhei, postei um real, apostei um real, ganhei meus 10 reais de retorno, é isso, e assim foi, mano, tá ligado? Ainda surgiu um, mano, olha aí que vocês veem, cara, como é que esse negócio de aposta é foda, mano, os caras botaram lá, mano, 2x0, dava 2x0 o Palmeiras ainda, 500 conto no empate no Fortaleza, mano, tá doido? O Palmeiras vai lá, depois disso, na hora que eu olho aqui, depois disso o Palmeiras vai lá e faz o gol, mano, terceiro gol, e poderia ter feito o quarto, é muito fácil, mano, esse Richard Rios joga bem demais também, o Dudu joga uma bola, mano, o Dudu é um cara, mano, que, pô, se ele não tiver marcado na história do Palmeiras, é muita sacanagem, porque o cara, mano, não tem um jogo que você fala assim, ah, o Dudu tá fazendo um corpo mole, o Dudu, pô, tá de sacanagem, mano, o Dudu joga bem demais, mano, eu queria ele no Flamengo, aliás, quando ele saiu do Palmeiras aquela vez, fiquei esperando a volta dele pro Brasil, que ele jogasse no Flamengo, mas fazendo, fazer o quê, né? Aconteceu, o Veiga, não tenho o que falar, o Veiga joga bem demais, mano, esse moleque aí agora, me surpreendeu, esse Luiz Guilherme, não é de hoje também, né? Primeira vez eu acho que ele entrou, eu vi a estreia dele pelo profissional, e o moleque, rapaz, é habilidoso, hein? Chato, hein? Mano, o Palmeiras mandou no jogo, fez o quê? Eita, caraca, achei que tinha parado de gravar. Fez o que deveria fazer, fez o papel de casa, e tá com o pé na classificação, o Palmeiras tá com o pé na classificação, mas lá dentro do Castelão é o que nós vamos ver, o que nós vamos ver, só esperando o jogo de volta, entendeu? Pra poder falar alguma coisa aí, se o Palmeiras vai mesmo estar classificado, eu acho que o Palmeiras já tá com o pé na classificação, mas dentro do Castelão vai ser difícil, vai ser difícil, o Palmeiras vai ter que ter muita cabeça, o jogador de Palmeiras vai ter que ter muita cabeça pra poder enfrentar não só o Fortaleza, como a torcida também, mano, a torcida do Fortaleza a gente sabe, mano, é uma das mais bonitas do Brasil, não tem como, os caras são sinistros mesmo, e tomara que o Palmeiras rode agora, porque eu não quero que o Palmeiras pegue o Flamengo, mano, o Flamengo tá mal demais, isso se o Flamengo também passar, eita, se o Flamengo passar do Fluminense, porque ontem o jogo do Flamengo foi horrível, horrível, que eu digo, a galera fala, mas o Flamengo amassou, mano, não adianta você amassar e não ser eficaz, não fazer gol, não adianta, mano, igual se o Manchester City hoje tivesse amassado o Real e não tivesse classificado, e aí, a galera ia tá falando o quê? Ia tá babando o ovo de quem? do Real Madrid ou do Manchester City? Não adianta, tropa, não adianta amassar, igual o Palmeiras, o Palmeiras hoje amassou no jogo, foi lá, metou 3x0, pô, bom, é isso aí que deve fazer mesmo, mano, agora o Flamengo ontem foi horrível, horrível, mano, não adianta, quando chegava, é, próxima área do Fluminense, ficava rodando bola ali na frente, não criava aquela chance de gol clara, entendeu, de, pô, tá ligado? mano, então foi ruim demais, o Flamengo tem que, eu acho que tinha que assistir, mas olhar a forma igual o Palmeiras é, mano, o time do Palmeiras, pô, é bem treinado demais, mano, é isso que eu fico bolado, cara, como que pode ter uma diferença grande assim, mano, e o Flamengo só cair, mano, de qualidade, o Palmeiras tá com a Bel aí 3 anos, mano, 3 anos jogando bem pra caramba, futebol extraordinário, os caras falando do Fluminense, mas não, mano, o Palmeiras é outro pique, mano, o Palmeiras tá 3 anos aí no topo, se mantendo, o Fluminense, você não sabe, é, pode ser um golfinho, pode subir, fazer essa graça, depois cair de novo, a galera não sabe, entendeu, mas o Palmeiras não, o Palmeiras tá 3 anos, aí se o Palmeiras tiver oportunidade de ganhar alguma coisa, o Palmeiras vai jogar pra ganhar, tenha certeza, mano, tenha certeza, agora, mano, como que pode o Flamengo cair tanto de qualidade, a poucos tempos, a poucos tempos, o Flamengo tá no mesmo nível que o Palmeiras, agora já não é, o Palmeiras é muito superior ao Flamengo, mano, o Palmeiras é muito superior a qualquer time aqui do Brasil, não adianta, se a galera chegar aqui pra mim e falar, mas o Fluminense tá na melhor fase, o Botafogo tá sinistro, só perdeu uma partida no Brasileiro, mano, o que o Botafogo ganhou esse ano? Fora o Carioca, o que o Fluminense ganhou esse ano? O Palmeiras ganhou a Supercopa, se eu não me engano, Supercopa ou R-Copa, agora eu não lembro, mas, olha isso daí, o Palmeiras ganhou, é, isso e mais o, o Paulistão, né, que é bem mais disputado que o Carioca, entendeu? E outro, o Fluminense ganhou, é, o Carioca em cima do Flamengo horrível, mano, horrível, horrível, o Fluminense só não, partiu pra cima do Flamengo ontem, mano, porque acabou perdendo o Felipe Melo e comprou com a vida dos caras, senão o Diniz tinha corrigido isso rapidinho, mano, na forma do Fluminense jogar, mas é isso, o Palmeiras ganhou, um forte abraço aí pra, pros torcedores do Palmeiras, mas, não espero que esbarre com o Flamengo agora, o Flamengo tá numa má fase, espero o Flamengo melhorar, pra gente ver isso daí, valeu? Tamo junto, galera, quem não é inscrito, se inscreva no canal, o react vai sair, valeu? Tamo junto, aquele abraço, saudações do Robo Negro, isso aqui é Flamengo, valeu? Tamo junto, tropa!